Hahahaha! Hora, hora, hora! Caramba! A última vez que nos vimos, eu estava numa festa divertidíssima. Eu estava dançando sobre as mesas. Muita gente estava. Aliás, foi a primeira vez que alguém cruzou o Atlântico de avião. Sim. Você leu o roteiro, naturalmente. Bom, eu li... Eu sei como você fica ocupado quando está filmando, mas custava pegar no telefone e me ligar. Precisava pedir a um assistente para fazer isso? Eu não sei do que você está falando, Norma. Hahahaha! Claro que sabe! Bom, vamos entrar. Luzes! Ok! Câmera! Rodando! Ação! É do meu cabelo que vem a minha força, Dalila. Boa noite, Sansão. Porta! Obrigada. Pode estar com isso. Heleiro! Pode estar com ele. Obrigada. Uh... Uh... Mas vamos! Senhorita Desmond! Ei, senhorita Desmond! Aqui em cima, senhorita Desmond, é o Hoagai! Hoagai, como vai você? Olha só pra você! O que eu estou com medo? Conheço cada canto A criação, a ilusão, o encanto Pouco a pouco redescubro Esse velho conhecido É questão de tempo Conversas e sussurros Em meio aos figurantes No coração A sensação de antes Eu me lembro da magia Do instante eternizado Parece que pra nós O tempo não passou Sofri por tantos anos Buscando um motivo Não dá pra ver Que sem você não vivo Sinto falta da magia Desse nosso faz-te contar Nós crescemos juntos Juntos Eu entro no estúdio A câmera me espreita Já vai rodar E me encontrar Perfeita Eu já sinto a magia Do instante eternizado Parece que pra nós O tempo não passou Eu cansei de estar tão só Tudo vai mudar Todos sabem que aqui É o meu lugar Será tão grandioso Será um novo salto Eu vou voar Vou chegar Mais alto Minhas mãos estão tremendo Foram anos de espera Pra viver De novo Conversas e sussurros Em meio aos figurantes Será maior E bem melhor Que antes Viveremos a magia Do instante eternizado Parece que pra nós O tempo não passou Parece que pra nós O tempo não passou Vamos mostrar Como sonhar E lum o tempo não passou Não passou Ainda não mor Em meio aos3 Principal Obrigado.